Olá pessoal, no vídeo de notícias de hoje vocês verão informações sobre o Avast da Microsoft e mais. Então, vamos lá! O Avast Battery Saver é um aplicativo que faz você gastar menos bateria por dia, portanto, menos 7 horas de bateria gasta no seu Android. Eu vi em uns sites falando que o Avast economiza mais bateria do que o Avast comum e está disponível só para Android ainda. Dá para você fazer o download na Play Store pelo nome Avast Battery Saver. O nome dele está aí no vídeo agora. Pois bem, esse aplicativo garante menos 7 horas de gasto de bateria para você. O Facebook foi atualizado nos iOS, iPhone, com a nova interface. Vocês podem conferir aí agora no vídeo a nova interface do Facebook no iPhone, só está disponível no momento para o iPhone. Daqui a uns dias teremos aí, eu acho, a versão para Android e Windows Phone. Não sei se vai ser liberado daqui a uns dias, só estou falando. O recurso WhatsApp Web, que faz com que você mexa no seu computador ou notebook utilizando o WhatsApp sem precisar do celular, ele é um recurso que foi atualizado. Hoje, que agora nesse site WhatsApp Web, você pode mudar seu status, sua foto de perfil, adicionar ou excluir um grupo e mudar suas configurações. Antes ele não poderia fazer isso, né? Agora ele foi atualizado aí com essas novidades. Eu gostei. Ficou bem legal pra mim. Foi lançada aí uma impressora para celular, que é dos androides e iOS. Essa impressora, ela é conectada via Bluetooth nos iOS. Não sei se ela está disponível para Android também, mas ela conecta via Bluetooth no iOS. E ela imprime prints da tela, fotos, imagens, né? É isso, essa impressora. Gostei dela, bonita essa impressora e tudo mais. Agora surge um boato aí, não sei se é verdade, mas pode ter um novo possível lançamento de um Windows Phone com flash LED na frente, junto com a câmera frontal. Eu achei interessante, né? Também tem um celular já com flash LED na frente, eu acho legal. Não sei vocês, mas é legalzinho. É possível um lançamento, né? É o Windows Phone da Microsoft. Deve ser bem legal, né? Bom, pessoal, esse foi o Notícias do Dia de Hoje. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Curte, compartilha. Segue no Instagram, no Facebook. E me ajuda aí, estou com 5 inscritos. Eu sei que é pouco, mas está me ajudando já. Então, deixa as perguntas aqui nos comentários, que eu vou responder em forma de vídeo. E eu falei isso, acho que no primeiro ou no segundo vídeo que eu fiz, e ninguém comentou nada. Por favor, comentem suas dúvidas aí pra mim responder em forma de vídeo, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por assistirem. Dá seu joinha e se inscreve no canal, por favor. Muito obrigado. Tchau.